Desde as primeiras horas do dia, nós já estamos fazendo operação resposta no bairro Santa Luzia. É uma operação que vem em resposta aos últimos acontecimentos lá no bairro. Nós tivemos aí indivíduos que efetuaram disparos de arma de fogo em via pública lá, vindo até a lesionar um outro, uma vítima lá também. Então, em resposta a essa situação aí, foi desencadeada hoje, logo desde cedo, essa operação resposta. A gente tem um mapeamento aí do índice criminal e é por conta desse mapeamento aí que a gente consegue estar detectando os locais onde há uma maior incidência criminal. É feito contato aí também, né, junto ao Poder Judiciário. Hoje, no caso, nós estamos cumprindo aí diversos mandatos de busca e apreensão para algumas residências de indivíduos que possuem envolvimento com tráfico de drogas, né, que possuem envolvimento aí às vezes com posse, porte de arma de fogo. Para quem está nos acompanhando através das redes sociais, né, já tem aí algumas imagens da operação. Eu estou acompanhando a operação também desde cedo, estava lá, vim direto para cá, viu, gente, para conversar com vocês. E aí nós já temos aí, né, algumas imagens, ó, arma de fogo que foi localizada aí pela Cadela Cacau, que está lá também, né, na operação, né, equipe Roca. São vários militares aí que foram empenhados, né, empregados nessa operação, também várias viaturas da Polícia Militar. Inclusive, durante esses cumprimentos de mandato, nós tivemos uma situação inusitada, né, na rua, na rua da Caixa d'Água, durante a realização do cumprimento de mandato em uma das residências lá. Esse indivíduo aí, né, que foi alvo aí da operação, ele recebeu os militares aí efetuando disparos de arma de fogo. A equipe bateu na porta lá da residência dele e ele acabou efetuando quatro disparos de arma de fogo aí contra a equipe policial, que estava do lado de fora aí, né, aguardando para poder entrar na residência. Esse autor, ele acabou sendo preso, né, ele se entregou lá e a arma de fogo foi apreendida. Mas, né, tem essa situação aí também. Então, às vezes, a pessoa está vendo que aquele morador ali, aquele outro, né, aquele autor ali, aquela pessoa que possui envolvimento com o tráfico de drogas ou possui na residência dele aí arma de fogo de forma irregular. A pessoa que está morando ali próximo está vendo isso daí. Então, é sempre importante trazer essa notícia para nós, né. Quem está nos acompanhando através das redes sociais, foi um momento que a Cacau localizou aí a arma de fogo. Ele, antes de abrir, né, antes de conseguir, da equipe conseguir adentrar na residência, ele escondeu essa arma de fogo aí num cano e a Cacau foi aplicada, né, a cão de faro lá, e ela conseguiu localizar a cadela de faro lá, ela conseguiu localizar a arma de fogo também que esse indivíduo utilizou aí para efetuar esses disparos contra a equipe policial. A operação ainda está em andamento, as equipes ainda estão lá no bairro, verificando outras informações que surgiram, ainda fazendo o cumprimento de alguns mandatos de busca e apreensão. Então, uma prévia aí, nós temos já dinheiro, uma arma de fogo apreendida, né, também pedras de craque, também alguma quantidade de droga, balança de precisão, tudo isso que já foi localizado lá no bairro. E até o momento que eu saí de lá, gente, tinham três indivíduos presos já, né, envolvidos nessa questão aí de tráfico de drogas, envolvidos aí nesse cumprimento de mandatos de busca e apreensão na residência desses indivíduos aí que foram localizados esses ilícitos. Durante o dia, né, durante o transcorrer do dia, nós vamos trazer mais informações para vocês, também uma fala aí do Capitão Túlio, comandante da 70ª Companhia de Polícia daqui da cidade de Manhã Sul, com o balanço total da operação, né, mas por enquanto, como ainda está em andamento, eu só posso, só consigo trazer para vocês uma prévia aí do que a gente já conseguiu localizar lá e do que a gente já conseguiu fazer. E aí Obrigado.